Música Música 分手後退縮 每次吐下火蜜 你是音秀 畢生劇 我愛上臉 等全身光臨 永遠是好 畢生劇 祝福那臉 畢生劇 Você é me, eu não vou ficar com você. Você é um dove, agora eu estou com você. Você é um ser um ser humano. Você é um ser humano, você é um ser humano. Você é um ser humano. Você é um ser humano. Você é uma aposta. O que é o que é o que é o que é? Amém. Se em Gand, Das o Pei. Toe Ma Di. We're in the city. We're in the city. I won't you want this? You won't be sling me. My Muji, That was all across the world. E é que se se cegou, cegou-se. Você é um bom, mas, é um bom. E não só não é uma boa. E é que se se cegou, cegou-se. Eu não quero corrigir, mas, é um bom! e vai e vou say, e vou como o meu amor e vou. e vai e vou você não tem como 숨 Lilo e vai e vou se não thoughts e vai e vai Música